Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando o pau, olha que é Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que meu bem é mais um fundo pra agarrar Ela é atriz, ela vai ser não, ela mete uma pessoa Se joga na minha frente, me engana não Feito cobra, mal, matada, ela rebola, eu posso Eu tô com o nariz, eu me mato, ela é a tal Se eu meto um chaveco, ela finge não ouvir Mas que eu brilho, olha bruxa, indiscretido Sua psicologia tá arrancando o poder Eu gostaria de ouvir agora, boca na mata, vai! Você diz que não me ama, mas fica pagando o pau Todo dia seu teatro é exatamente igual Mais uma vez, só você, vai! Você diz que não me ama, mas fica pagando o pau Você diz que não me ama, mas fica pagando o pau Ela é atriz, ela vai ser não, ela mete uma pessoa Se joga na minha frente, me engana não Feito cobra, mal, matada, ela rebola, eu faço mal Com o nariz, eu me mato, ela é a tal Se eu meto um chaveco, ela finge não ouvir Mas que eu brilho, olha bruxa, vem discutir Tua psicologia tá arrancando o poder Você é legal de uma vez, só você, vai! Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando o pau Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia mais no fundo Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando o pau Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia mais no fundo Paga a pau Pode gravar, menino! Você é bom, hein?